Acho que deu vontade de fazer uma piscina aqui, pegar a piscina de lá e fazer aqui. É que pega sol de um terço, né? Me chamaram de mim e disse, tá bom, então vou plantar uva. Aí eu ia plantar só uva. Ficou a horta boa. Aí eu falei, é um buraco? Aí eu fui numa moça que tem uma... Ela falou, mas aí não planta uva dentro, porque você vai pôr alface, você vai mexer muito. Eu falei, mas não vou fazer nada dentro. Aí com a ideia dela, eu já tinha feito até as fogas, esperando chegar a muda. Com a ideia dela eu fui... E aqui, Pedro, dá uma olhada, ó. Aqui, ó, a muda tá fina, porque ela é nova, né? Você vê que se deixar ela assim, ela vai dar galinhos finos e não sai disso. Então como ela é muito fina, porque ela é nova, o correto é pôr aqui embaixo. Ah, eu quero ver o Pedro fazer isso. Eu não deixei nada, depois estou falando. Então, a não ser que você quer que dê folha, você deixa crescer pra dar folha, ou você quer que comece a dar uva, tem que pôr da cura. Olha, eu não sei se isso aqui é uva, mas olha quantos... Pedro, você tem a tesoura aí? Só que sim. Ah, eu quero ver o Pedro cortar ali no tronco ali, isso aí eu quero ver. Então, tá vendo, ó, aqui tá com duas guias, tá vendo? Duas guias. Essa eu acho que ninguém te elimina, né? É, vai eliminar essa, e aqui tem duas, é muito. Tem que eliminar uma. Não podemos fazer assim, mandar uma pra lá, uma pra cá. É que aí vai fazer sombra, vai acabar com todas as hortas. Não esquece que ela vai crescer dois, três metros. De galho, vai dar muita sombra até as plantas vão sentir por falta de som. Ela vai dar muita sombra na parte de baixo. Agora tem um, logo na primeira, quando eu mostrei isso pro senhor, eu falo assim, vai dar briga lá em cima. Isso. Então, se a gente mandar tudo lá pra cima, não vai dar briga? Por isso que aqui já tem que eliminar uma guia, aqui é muita coisa, duas. Porque você tá na horta, aqui vai fazer muita sombra. Vamos deixar uma guia só, que é o normal, e o que ficar vai dar fruta melhor. Uma guia tá sobrando. Você tá vendo? Ela concentra, né? Ela concentra. Então, aqui ó. É que eu não trouxe minha tesoura. Pega a tesoura. Você tem tesoura? Essa? Não, a tesoura pode. Ô Pedro, essa é a parte da aula que eu mais gosto. É quando você vem aqui e cortar mesmo. Essa é a parte que eu mais gosto de filmar, é o aluno cortando lá no tronco lá. As mudas tão boas, só que elas tão... é muito cheio. Então, quer ver? Essa daí eu comprei como sendo no Vitália. É, mas não é. E essa aí não dá pra reaproveitar, né? Só que não é o Vitália coisa nenhuma. Hã? Serve pra enxertar alguma coisa? E ele falou que a... eu falei, mas qual é o cavalo? Ele falou, Isabel. Eles não sabem. Eles não sabem. Não é cavalo, eles não sabem. Eles não tem culpa. Eles não sabem. Eles são vendedores de muda, entendeu? Então, ó. Aqui, ó. Tiramos já a guia. É uma só. Então, agora, vamos fazer o quê? Como ela tá muito alta, ó. Repara. Tá. Tá indo muito, né? Muito alto. Então, aqui ó. Tirei a ponteira. Por enquanto, estamos deixando essa ponteira que tá bonita, tá vendo? Deixa aí. Deixa aí. Então, ó. Aqui nós temos essa ponteira que tá bonita. Deixa eu saber. Tem. Aqui não tá bonito? Tá. Aqui embaixo não tá bonito? Tá. Não pode ficar três um perto do outro. Esse cai fora. Esse cai... E esse também cai. Você tem que desbrotar ele. Mesma coisa. Nós vamos aliviar ela. Aqui não tem três? Um, dois, três. Um em cima do outro. Um, dois, três. Tira do meio, ó. Estamos só aliviando. E aí, Pedro? Coração, como é que tá? A de baixo, ó. Tudo isso, nós estamos tirando de baixo pra justamente não fazer sombra aqui. Você tem que fazer as duas ponteiras e ir pra cima. Uma e duas ponteiras. Tá. Ah, então eu... Uma e duas. Eu levo depois essa pra dentro aqui e faço subir. Essa também sobrou. Olha aqui. Tá querendo acordar, não tá? Tira. Quer acordar, não quer? Tira. Tirei tudo. Por quê? Pra não brotar nada, pra não fazer sombra aqui. Já que é os dois que vão pra cima. E aí eles vão. Aí vai. E aqui embaixo não tá. E passou cada pra fazer sombra na parte de baixo. É, tá correto agora. Aí, ó. Duas guias. Uma e duas. E precisa pôr o Dormex? Não, não. Nada. Já botou. Já botou. Já botou sozinho. Não, esquece. Não precisa mais nada. Puxa. Aqui é a mesma coisa. Vamos lá, ó. Ô Sérgio, só respondendo ele, ele tava perguntando do reaproveitamento dos galhos. Como ela é muito novinha... Não, não. É muito novo, o galho é muito fraco. Fraco. Não, esquece. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem três. Tem três. Sempre a videira é um galho principal. É uma guia principal. Tá. Como aquele vai pra cima, depois você se preocupa em mandar dois pra cima ano que vem. Ali deu certo, deu duas. Tá. Tá bom. Tá razoável. Tudo que nascer embaixo, que ainda vai brotar, você tira com a mão em setembro. Tira. Tira. Porque você quer só os dois. Mais nada. Tá bom. Mais nada. Então aqui, ó. Mesma coisa. A muda tá bonitinha. Pega a melhor. Pega a melhor, ó. Aqui é a guia principal, certo? Vai gravar em dois. Ó. Não necessariamente. Como ela tá muito fininha... Vamos eliminar uma. Eliminar uma. Mesma coisa. Mesma conversa. Não mudou nada. Ó. Aqui mesma coisa. Eliminar. Como aqui, olha, ele não tá muito fino. Tá muito fino. Não posso pôr ele alto assim, fininho. É muito fraco. Primeiro e segundo ângulo, pra baixo. Tá bom. Sem dúvida. Foi a uva do pau. Agora tá correto. Porque agora vai vir um ou dois bruto. Vai brotar em tudo. Você vai ter tudo com a mão. Você se preocupa só com os dois da ponta. Que vai vir. Não, não precisa. Eu vou acordar. Esquece do Dormex. Esquece. Agora de imediato. Você pode ficar tranquilo. Agora é muito nova. Agora que eu consigo dormir. Aqui ó. Mesma coisa ó. O meu já tá com dor. Ó. Qual é o aspecto dela? Fina ou grossa? Tá fina. Tá muito fininha. É. Não tá no... Não então. Primeiro ano a muda é fina. É. A poda abaixo. Não tem jeito. Tem que podar pra baixo. Não tem jeito. É. Agora esse rapaz. Vai vir esse broto aqui ó. Deixa ele vir. O resto que brotar. Você tira tudo com a mão. Só um vai vir. Esse ano ele vai furar. Vai furar. Ele vai brotar. Daqui 15, 20 dias ele acorda. Ele vai vir devagarzinho. Igual esse aqui. Igual esse aí. Só que primeiro ano é poda abaixo. Não tem jeito. Ele tá muito fino. Tá muito fraco. Que é normal. Poda assim. Ó. Aqui é a mesma coisa ó. O que nós temos aqui. Qual é a guia bonita? Essa aqui. Essa aqui. Essa não tá bichuruquinha? Tá. Fraquinha. Esquece ele aqui ó. Tira fora. Mesma coisa. Você quer broto pra baixo pra fazer sombra? Não. Não. Ou tira com a mão. Você quer outro broto pra fazer sombra? Não. Então tira fora. Não. Tô perguntando se você quer sombra não. Você que tá respondendo. Não. Eu quero uva. Você quer mais sombra aqui ó. Tem um, dois, três, quatro. Tudo pra cima. É lógico ó. Aqui tem quantos? Quatro broto. Um, dois. Um em cima do outro. É. Vai fazer o que com isso? Esquece o que brotou lá em cima. Ele tá muito fino. Aquele deu pra levar pra cima que tá um pouco mais grosso ó. Tá quase diâmetro de um lápis. Tá. Tá razoável. E esse aqui? Não tá muito fininho? Ele precisa melhorar. Não tá michuruca? Tá. Então quando é michuruca, tira fora. Bota pra baixo. Bota pra baixo. Não tem jeito. É isso aqui. O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Vai nascer. Vai nascer a ponteira que você quer. O resto tira tudo com a mão. Mas aí ele vai engrossando. Vai engrossando. Vai engrossando porque a gente abaixou. Primeiro e segundo ano da videira é segurar ela. É meter a tesoura pra trás. É hora mesmo. É hora. É isso. Porque ela vai ficar o que a gente fizer agora né. É. Mas vai ficar bonito por cima Pedro. E você vai manter a sua horta. Então. As duas coisas. Porque de manhã o sol vem assim e vai ficar embaixo. Vai manter. Falou tudo. Você vai ter horta. Depois eu arrumo. Você vai ter horta. Porque não tem sombra. Imagina se todos esses galhos deixassem aqui. Vai crescer e ia fazer uma sombra. Fazer uma caixa. Você não ia ter nem uva e nem verdura. Porque a própria uva ia fazer sombra nas verduras. Agora nós estamos organizando ela ó. Ela tá no tamanho normal. Mais ou menos 80 centímetros. É isso. Nada mais. Eu me preparei pra esse momento. Você me preparei? Ó. Xerox aqui ó. Mas Sérgio deixa o Pedro cortar uma cara. Esse ele vai fazer ó. Mesmo raciocínio. Não tá fino? Tá fino. Tá fino. É o primeiro ano. Mas você comprou a muda. Tá fininha razoável. Mesma coisa. Que que interessa isso aqui? A finura dele. Que que interessa isso? Nada. Isso. E essa passorocada toda aqui? Você acha que ela tem força pra sustentar tudo isso? Fininho? Não vai ficar boa. Não. Vai ficar minguando. Vai ficar fina. Mesma coisa. Ela vai meter a tesoura embaixo. É xerox. Aqui ó. Não vai ser. Deixa ele cortar. Uma gema bonita aqui ó. Não tá inchada? Tá. Então é aqui que você vai cortar. Tira tudo fora. Mesma coisa. Vamos lá Pedro. Vamos ver se a mão consegue cortar. Vamos lá. Você vai cortar. A poda é mais curta ainda. Essa aqui ó. Essa não vai nada. É a coisa fina. Tira fora. Certo? Ó. Esquece. Olha aqui agora ó. Como ela tá muito fininha. Também ainda não vai. Não posso poder ela assim. Deixar ela alta. Nesse caso ó. Não é melhor cortar aí? É. Dois olhinhos ó. Um e dois olhinhos ó. Pronto. Sempre vão brotar esses olhos né Sérgio? Lógico que é. O que que vai brotar fora? Porque nós abaixamos ela. Agora vai levar um choque pra verdinha. Ela vai pra frente. Essa daí. Mesma coisa. Ela tava vindo. Ela já tava aqui o ano passado. Quebrou. É. Nós pisamos e quebrou. Acontece. Aí eu vi que não quebrou o nosso carro. Ela quebrou em cima. Tá bonitão. Tá aqui. Tá em cima e quebrei o negócio também. Acontece. Acontece. Hoje ela veio. Tá bonita. Veja só. Mesmo raciocínio daquele. Não tá muito fino. Vê. Você não pode ver. Ela tem. Agora vocês vão cortar? É. Deixa ela. Ó. Não tá muito fino. Tá. Não tá muito fino. Tá. Baixo. Ótimo. É isso. Nada mais do que isso. É muito simples. Lá em ranteira será fácil. Porque. Pronto. Se ajo tomar aqui. Eu só consegui. Eu recuperei esse. Com calda bordalesa. É. Tranquilo. É isso. Ele nasceu de novo. Pra você ver como funciona. Funciona. Qual é a novidade da calda bordalesa preparada? Nenhuma. Já se faz isso há 100 anos. Ninguém tá falando nada de novidade. Sabe. É. Mas aí um fala que não é. Que é toque. Não. Imagina. É uma tristeza. Como se fala abobrinha viu. Como se fala bobagem. Sérgio. Tem mais um lá. Que também quebrou. E eu plantei outro. Uhum. Sérgio. Normalmente os dois primeiros anos. O que que seria então a preocupação? Segurar pro tronco. Segurar. Pegar mais resistência. Mais curta. Mais baixa. Pra planta criar força. É o contrário do que se faz hoje em dia. A pessoa quer que nasce a ponteira do galho. Fina igual um barbante. O cara quer levar essa finura. Dez metros de comprimento. Achando que a videira vai pra frente. Ela regrede. Então toda árvore de fruta. Toda árvore de fruta. A poda até o segundo, terceiro ano. É poda de formação. Você vai formar a planta. Você não vai fazer ela frutificar. Ela não frutifica. A planta é fraca ainda. Essa aqui é a última. Essa eu comprei. É. Porque o pedido que ela fazendo aqui. Quebrou. É. Mas ele quebrou embaixo do... Não faz mal. Você vê. Eu plantei outro. Mesma coisa ó. Aqui. Ela tá numa espessura boa. Tá vendo? Igual um lápis. Como ela tá boa. Não há necessidade de podar baixo. Tá. Baixa quando é fininho, fininho. Como ela tá numa espessura de um lápis. A primeira poda é norma. Não mais do que 80 centímetros de altura. Foi o que você falou. É norma mundial. Não tô inventando isso. É norma. Então. Ela tá bonita. Olha só que broto bonito tá vindo ó. Então. Dá licença. Tesoura. Tá comigo? Então. Esse de baixo não me interessa. Esse aqui. Não me interessa. Não quero. Olha. Eu quero. Esse brotinho tá bonito. E esse aqui tá bonito ó. Tá. Então esse aqui eu paro ele aqui. E esse aqui eu tiro ele fora ó. Aí pronto. Essa é a porta. É. Tá bonita. Olha que espessura boa. Aqui tá legalzinho. Esse aqui é de outro fornecedor. Não importa. Esse aqui me forneceu a fruta. Então. Mas quando você tiver o teu em saquinho cavalo. Isso. Eu aprendi ó. Em saquinho. E eu não queria enxertar em cima dele. É. Você faz as tuas mudas a partir do ano que vem. Tá. Saquinho. Põe o cavalo. Eu tenho. 766. Eu tenho tudo guardado lá. Então. Onde tá? Tá lá no meu caderno. Ah. A escrita. Escrita. Tá mais muda você não tem de galinho. De cavalo. Não. Tem ou não achar que eu te dou. Depois eu te dou. Você me deu. Eu vou te mostrar os figos lá. Tá brotando. Ah figo. Figo que você me deu os três. Tá brotando. Aqui ó.